Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos falar pra vocês dos nossos lightsticks preferidos do K-pop. Sim, é um vídeo de curiosidades, mas eu amo lightstick. Eu acho que é a coisa mais legal que o K-pop tem pra nos oferecer de diferente, né? Porque é único, né? Só o K-pop tem isso. É muito incrível. Lógico que o K-pop tem muitas coisas maravilhosas que eles sabem que a gente faz melhor, né? Que os lightsticks faz melhor. Mas assim, o lightstick é só deles. Coreografia tem pessoas que dançam, estética de MV também tem aqui. Agora, o lightstick é nosso. E cada grupo tem o seu especializado, personalizado pra cada grupo. Isso é muito legal, cara. Sim. Vale frisar que é a nossa opinião, gente. Pelo amor de Deus. Sim, por favor. Não vamos brigar por causa de lightstick. É lightstick, é um negocinho que você pega e balança pra fazer luz. Pelo amor de Deus. Tem grupos aqui que a gente nem faz parte do fandom. Sim, mas o lightstick é perfeito. A gente estava olhando lightstick. A estética do lightstick. Estética do lightstick. Não é artista, não é quem canta bem, quem canta mal. Não, é o lightstick em si. Sim. Tá bom? Então tá, então bora. Como a gente é piranha do kpop, a gente ama muitas coisas e tem muito lightstick maravilhoso, a gente colocou duas menções honrosas porque não tinha como não colocar. E as duas menções honrosas são Winner e Exo. Sim. Olha essas logos, gente. Gente, o que eu acho mais lindo são lightsticks simples, mas são lightsticks que são focados na logo do grupo. E pra mim a logo do Winner e a logo do Exo são das mais lindas do kpop. Elas enquadram em todos os conceitos que os grupos fazem e os lightsticks são lindos demais. E eles são simples e lindos, então... É, perfeito. Tinha que estar aqui nas menções honrosas, eu amo. Com certeza. Então vamos lá, a gente já separou 15 lightsticks pra vocês. Não tá em nenhuma ordem particular, acho que só os três primeiros. Só os três primeiros que estão na ordem. Que estão na ordem. Esse que a gente realmente ama demais, que são os mais bonitos na nossa opinião. Mas de resto a gente não colocou ordem não. Foi só que são bonitos mesmo. A gente pesquisou e viu todos e avaliamos e colocamos na lista. Então o que a gente vai trazer aqui pra vocês é Pentagon. Sim, gente, o lightstick do pentagon é a coisa mais linda do mundo. É perfeito. Olha isso aqui, gente. Não dá. Perfeição. Gente, olha, todo o design do lightstick é maravilhoso. Eu adoro o lightstick que tem esse design aqui, tipo, dentro tem uma coisa. É tipo uma bola dentro. Uma bola, tipo um cristal de neve. Sim, tem vários desses aqui, inclusive. Sim, vários. É o nosso design preferido e tem vários desses. Você vai ver um padrão. O próximo que a gente vai trazer pra vocês é um lightstick jovem. Acabou de estrear no cenário, que é o do Stray Kids. E a mesma coisa, é uma bola com dentro uma bússola que assim... Que enquadra direitinho no conceito do Stray Kids, né? Que é tudo que os meninos fazem, essa coisa da busca, né? Essa coisa, tipo, do conceito deles. Então... E eles fizeram isso perfeitamente bem. Não, o lightstick é lindo. O design. Ele é transparente com uns vermelhinhos. Ai, olha. Olha. Perfeito. Agora nós vamos fazer um lightstick de uma solista pra vocês, que é da Sony. É perfeito esse lightstick. O lightstick da Sony... Não tinha como o lightstick dela não ser maravilhoso, porque ela é maravilhosa. Tudo que ela faz é perfeito, o lightstick dela vem combinar com isso, né? Não é? Também é o mesmo esquema. É uma bolinha com coisas dentro, porque a gente ama... A gente ama, a gente é biased mesmo. Sim, e a gente adora coisas, igual a gente fala, que remete a um globo de neve. A gente gosta desse tipo de design. E o design da Sony é perfeito. Palmas pros designers, viu? Sim. O próximo que a gente vai trazer já é o que quebra um pouco desse molde, assim. Ele é um design mais poderosão, que é o do Infinite. Que não deixa de ser perfeito, gente. Gente, eu acho que essa coisa do Forever, né? Desse símbolo do pra sempre, incorporado no lightstick... Indourado, sabe? Aham. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é um lightstick lendário. Eu não costumo gostar de lightstick poderoso demais, lightstick grande demais, meio trombolhado, mas esse é... Nossa. Não, esse você não tem condição. Ele é muito bonito. Ele é lindo demais. O próximo também foge desse padrão de bolinha e coisa dentro, que é do AOA. Que é... Que são asas. Por quê? Isso vem de hoje, né? Isso vem de hoje. Que também casa direitinho com o perfil do grupo, que casa direitinho com o nome do grupo, com o conceito do grupo, e é lindo. É lindo. Super simples e lindo. Sim. Essa é a questão, gente. Simplicidade, mas assim, perfeito. Exato. O próximo vai fugir desse nosso design preferido, que é o do Twice, o Candy Bond, né? Exatamente. É um pirulito brilhante e perfeito. Que foi até incorporado em Feel Special, né? Os meninos, né? A Daryon tá com ele na sombrinha. É um design lindo. É um design que lembra muito o Twice. É colorido, é divertido. É um pirulitinho. Me lembra o Twice. Lembra o Twice. Bem color pop mesmo. É, bem color pop. É isso. O próximo também é de um girl group, que é Red Velvet. Que, gente, é aquele R. Com aquele subindo V. Palma pro design, gente. Gente, lindo. Como que incorporou direitinho, tipo, né? As letras do grupo, das iniciais do grupo, no Light Chique. Sem ficar uma coisa baranga, porque geralmente tem um Light Chique que pode ficar baranga. Mas esse ficou lindo demais. Ficou de uma leveza, né? E de, eu falo de um requinte. Ficou requintado. Ficou perfeito. Ficou lindo demais. As cores, eu gosto muito desse Light Chique. O próximo a gente também vai continuar de SM, que é o do Shiny. Que é um diamante. Um diamante azul. Azul esverdeado, né? É, tipo um verde água, assim. Um verde água. É a cor dos meus anos. Aquelas chatas. Mas é. É perfeito, gente. É perfeito. É maravilhoso. É meu sonho ter aquele Light Chique ali. E eu amo essa cor. Eu adoro essa cor verde em Light Chique, porque na hora que dá o Ocean do Light Chique, fica uma coisa tão linda de se ver. Eu adoro essas coisas, né? Multidão meio azul esverdeado. Eu acho lindo demais. E é lindo o Light Chique deles. Combina com o grupo, que é lindo também. O próximo é de Oh My Girl. Continuando. Voltando com o conceito de bolinha com coisa dentro. Muito chique. Muito recontado. Sem condição. Não, não tem condição. Eu tô assim. Quando eu vi esse Light Chique, eu fiquei assim. Eu também apaixonei à primeira vista. Eu fiquei tipo... Vai ter que entrar na lista! Porque era um Light Chique que a gente não conhecia, né? E, nossa, lindo demais. Lindo demais. Lindo demais. Oh My Girl. Todo mundo que idealizou esse projeto pra elas. Ó. O próximo também é isso. Também é o nosso design preferido, que é o da Chung Ha, que também estreou no frio do ano passado. E, cara, olha... Lindo. Lindo demais. Perfeito. Incorporou totalmente o conceito da Chung Ha ali. Sim. Desire. Eu achei que lembrou muito ela. Lembrou a leveza dela. Lembrou, tipo, a simplicidade. Mas o tanto que ela é chique. Porque eu acho que a Chung Ha é uma Black Chique. Muito chique. Ela é muito chique. E o Light Chique dela me passa essa chiqueza, sabe? Eu achei muito lindo. O Light Chique é a cara dela. Exatamente. Eu acho que é fofo isso, que a galera pensa nos artistas e faz um Light Chique que vai caber no conceito e na imagem deles, não foi sério. O próximo é do Monsta X. Cara, gente, como é que a gente... Olha pra esse Light Chique. Eu, primeiro, aqui são as minhas cores preferidas, que é preto e roxo. Pra começar. Pra comer de conversa. Erradamente. Então a estética já me agradaria pela paleta de cores. E é um diamante, né? Não sei explicar. Diamante com um M dentro, nem 3D, assim, brilhando. Gente, e ainda tem uns brilhos. É lindo. Toda vez que eu vejo as mãos bebendo nos shows, assim, com eles, eu fico numa inveja. Eu fico assim, eu... Eu quero! É lindo demais. E é across the board. Todo mundo, nossos amigos, que a gente já perguntou, todos citaram o do Monsta X na lista de faves deles. Não tem como, gente. Não tem como. É perfeito. É perfeito. Cara, agora a gente também tá com o que é recente, que é o do The Idol. Cara. É perfeito, gente. É perfeito. É um castelo. É um Wonderland mesmo. Sabe? Como dizer? Como é que as pessoas pensam nisso? Tinha um negócio que tinha tudo pra ficar demais, tipo... Aham. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Gente, olha, os light cheeks da Cube me impressionaram. Eles são lindos demais. Assim, tem dois aqui na lista. E eles são realmente muito bonitos. E das meninas do Idol... Nossa, eu já amo a logo das meninas do Idol e agora o light cheek das meninas... Sério. É perfeito. É perfeito. E agora a gente fala de top 3, né? Vicks, amados. Vicks. Que light cheek maravilhoso. Esse foi o primeiro light cheek que eu amei no K-pop, assim. Eu falei... Porque eu achava que todos eram um pouco meio que parecidos. Parecidos. Aí chega o Vicks... Esse é o mais único da nossa lista. Eu acho que é o mais diferente de todos. Nenhum é igual a... Nenhum. Porque chegou o Vicks e falou, ó... O nosso conceito é diferente de todo mundo. O nosso light cheek vai ser também. Esse do conceito é o light cheek, né? Acho que casa perfeitamente. Casa perfeitamente. Perfeito, gente. Olha isso. É um universo. É tipo... Eu não sei explicar o que é. É um universo. É uma luz porque eles são... Nós somos starlights, né? E é uma coisa escura, dourada. Eu não sei explicar. Parece um sabre de poder e beleza. É tipo isso. É um sabre de poder e beleza. Você descreveu tudo. Pronto. É isso. O próximo é o de friend. Gente, de friend é perfeito. É perfeito. Quando a gente viu esse light cheek... É o nosso light cheek preferido de mulher, né? Sim. A gente sempre, de gogulpa, a gente sempre, sempre exaltou as meninas no de friend. Esse light cheek, assim, nossa, é lindo demais. O fernão delas tem muita sorte. Sim, o light cheek lindo. Sim, o light cheek é tão perfeito, gente. Sério. É um light cheek perfeito. Nossa, eu quero ter na minha estante, sabe? Exatamente. Eu falei, gente, olha... É lindo demais. É um light cheek... Com certeza a gente um dia vai comprar, né? Com certeza. Com certeza, mas é óbvio, porque é muito lindo. É lindo demais. É lindo demais. É perfeito. É perfeito. É tipo assim, parabéns de friend por carregar a beleza do maior light cheek nas costas. Tipo assim. E... Em primeiro lugar. Esse é o núcleo que é literalmente o nosso primeiro lugar, porque o resto... O resto pode ter, tipo, qualquer ordem. É ordem. Mas esse é literalmente pra gente... É o light cheek mais lindo do mundo. Sim. É o mais lindo do mundo. E eu acho que todos os capopeiros concordam. Sim. E eu acho que se você tá aqui nessa lista, é o final, você já imagina o que é. Se é the name? Se é ventinho. Cara... Claro, amado. Não, amado. Carrick, bonga, é perfeito. Olha esse diamante, tipo, do meio. Existem créditos no Twitter pra explicar o tanto que esse light cheek é perfeito. Às vezes tem vídeos na internet pra, tipo, mostrar a beleza desse light cheek. Tem que ir na OTC mesmo, tem que ter thread, tem que ter um filme dedicado pra esse light cheek, que já é tão perfeito que ele é. É perfeito. Primeiro que ele é todo brilhante. Segundo que ele é maravilhoso. A estrutura dele parece que é um light cheek caro. É, tipo... Ele é resistente. Resistente. Segundo que tem, tipo, literalmente um diamante maravilhoso, um carrot no meio. No meio. Representando, tipo, o fóssil. Tipo, nós. Cara, eu não sei explicar. A beleza desse light cheek é, tipo, qual light cheek do K-pop é mais bonito e por que é do Serentim? É basicamente isso a minha reação quando eu vejo. É. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lista e comenta aqui embaixo também quais são os seus light cheeks preferidos. Sim, faz um top 15 também, igual a gente fez. Exatamente, gente. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, manda pra todos os coleguinhas e vão apreciar a beleza desse light cheek, porque, né? Exatamente. E vem conversar com a gente nas redes sociais. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão. Tchau. Tchau.